Conhecia Satshara das fotos quando ainda estava no coração de Drailton, se espagindo pela sua alma e pelos seus sonhos. Um misto de eternizar, com suas mãos e seu olhar, as emoções da vida que só a fotografia poderia escrever no tempo. Drailton, os livros lhe deram conhecimento e a sua força foi capaz de ir além do aumento das lentes na sua luta. A sua sensibilidade, a sua dor, o seu amor e os seus sonhos lhe ensinaram a registrar, com a fotografia, o que os nossos olhos não conseguem enxergar e a nossa razão não consegue descrever. Parabéns por estes cinco anos. Você viu o óbvio que para nós era invisível. Obrigado por nos ajudar a cantar a melodia dos grandes momentos que você eternizou, se assim podemos dizer, nas partituras da fotografia. Até os momentos que poderiam ser um desafinado à canção, você os transformou em obras de arte. Deus o abençoe e o fortaleça quando a fotografia da vida teimar em sair do foco. Parabéns.